O projeto municipal Adote uma área de Piracicaba incentiva a adoção de espaços verdes da cidade para preservação ambiental. Sem grandes custos, a ação contribui para os cuidados com o meio ambiente. O local que fica próximo à prefeitura de Piracicaba tem cerca de mil metros. E foi pensando em contribuir para uma cidade melhor que o Pedro adotou a área há 10 anos, firmando um compromisso entre a sua empresa e a sustentabilidade. A gente viu que se enquadrava no perfil da empresa, era que a gente estava querendo mesmo buscar um trabalho social voltado à sustentabilidade, à preservação ambiental, toda essa pauta que é importantíssima para nossas futuras gerações. E aí buscamos adotar a área. A iniciativa faz parte do programa municipal Adote uma área, realizado por meio da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente, que estabelece parcerias com a iniciativa privada e sociedade civil para que as áreas possam receber a manutenção. Corte das gramas, do poda das árvores, não pode usar nenhum tipo de agrotóxico, não pode usar nenhum herbicida, nada disso, então é tudo manual. Então uma vez por mês, época de chuvas é um pouco mais, quando não, na época da seca pode se estender até uns 45 dias. E aí a gente faz a limpeza, faz a manutenção. O custo para a empresa não é relativamente alto. De acordo com a prefeitura atualmente, há cerca de 80 locais que já foram adotados, mas ainda pelo menos 100 áreas públicas que podem se integrar ao projeto aqui na cidade. Os interessados na adoção destas áreas, primeiramente devem indicar qual local desejado. Podem adotar pessoas jurídicas, empresas, pessoas físicas, associação de moradores e condomínios. E dentre os benefícios estão a associação da marca, a preservação do meio ambiente, e também a possibilidade de implantação de placas indicativas de adoção, onde vai ter o logo da empresa que estiver adotando, ou então informações sobre o adotante da empresa. Para o Pedro, o mais importante é contribuir com as novas gerações. No meu ver, é uma forma de educar a família, a população, a vizinhança. Eu acho que cada um fazendo um pouquinho, não pesa nada para ninguém. E fazer um mundo melhor para todo mundo.